Abre a sua Bíblia Sagrada, queridos, graças a Deus, Lucas capítulo de número 21, a partir versículo de número 29, aleluia, glória a Jesus, diz assim, e disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as que perto está já o verão, assim também em vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto, em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça, olha só este 33, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão te passar, quantos dizem glória a Jesus, abre também em Mateus, capítulo de número 16, versículo de 1 ao 3, diz assim, e chegando-se os fariseus e os saduceus, para o tentarem, olha só, para tentar a ele, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu, manda um sinal para nós, mas ele respondeu e disse, quando é chegada a tarde, dizeis, ah haverá bom tempo porque o céu está rubro, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio, olha que o Senhor respondeu hipócritas, sabeis, sabeis diferenciar a face dos céus, e não conhecereis um sinal, os sinais dos tempos, amém queridos, nós vamos estar falando exatamente sobre sinais, falamos e repetimos que os sinais, ele é vital, sinais, eles são vitais não é verdade, o teu coração batendo, é um sinal vital, que você está vivo, você pode estar desmaiado, mas vão lá e diz, não ele está vivo, porque tem sinais vitais, então queridos, o ser humano ele sabe discernir vários sinais, vários significados de vários deles, porém infelizmente, não essas mesmas pessoas, às vezes não conhecem ou desconhecem, ou não querem saber os sinais de Deus em suas próprias vidas, nós estamos observando os sinais da, e nós estamos tendo observado que já estamos falando querido, querido, da última hora, da última hora, amados, olhem aqui para mim, Jesus está para vir, a qualquer momento, vai vir a qualquer momento, então querido, os sinais estão aí, os sinais estão sendo dados, Hebreus 1 e 1 diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muita maneira, aos pais pelos profetas, olha só, havendo Deus falado outrora muitas vezes, olha o que ele está dizendo, Silvana, e Devilson falou, mas ele tem falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, através de quem? Pelos profetas, e é inacreditável que quantas pessoas, não respeita, não ouve, não atende, às vezes entra por aqui, e sai por aqui, isso me faz lembrar uma outra parábola, do rico e Lázaro, que ele chega, no lugar de tormento, e vê Lázaro, no seio de Abraão, e ele grita de lá, pai Abraão, Lázaro mesmo não vê nada, mas o pai Abraão, ele ouve, porque pai Abraão aqui tipifica Deus na parábola, e ele diz, pai, pai Abraão, fala para Lázaro, vim aqui, ele diz, pode não querido, não dá mais tempo, existe uma linha que divide, daí não vem para cá, e daqui também não vai para lá, ô glória a Deus, ô glória a Deus, aí, olha só, presta atenção nisso, vê se faz sentido, igual Hebreu 1 e 1, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma grande campanha lá embaixo, manda alguém daqui, tira alguém que é morto, tira alguém que está aqui, ressuscita ele, e leva eles lá para baixo, e aí eles vão acreditar, eu tenho irmão lá embaixo, eu tenho meus irmãos, tenho cinco irmãos lá embaixo, sabe o que Deus fala para ele na parábola? Lá embaixo tem Moisés e os profetas, ouça eles, porque mesmo, escuta aqui, o povo está tão incrédulo, que mesmo que tirar um camarada que morreu, ressuscitou, para ele falar, eles não vão acreditar, que nada, a medicina diz, que o camarada pode ficar até três dias, ou até quatro, o cara vai inventar uma tática, o cara vai inventar uma lei, o cara vai inventar o que for, para dizer, aí o cara, não, eu fui no inferno, aqui foi nada, todo mundo vê, morre, um dia eu sonhei que eu estava voando, eu era um gaivota, uma gaivota voando no mar, você está entendendo? Agora, olha o que Deus pediu para ele fazer, observa os sinais, lá tem os profetas, lá tem os pastores, ouçam-os, e nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, eu venho sobre sua vida como um profeta, Eu venho nesta manhã Como um profeta Para te trazer uma palavra Que pode mudar a sua vida Pode mudar a tua história E é para mudar o teu destino Assim diz o Senhor Aleluia Deus tem me movido ultimamente Falando, fala sobre o tempo do fim Fala sobre a vinda do meu filho Fala, alerta a igreja Alerta a igreja Querido, e nós estamos aqui mais uma vez Nesta manhã Deus, escuta isso Isso é interessante Deus não é homem para que minta, primeiro lugar Um filho do homem para que se arrependa Deus, Ele é Deus Ele não deixa os seus filhos ignorantes Deus não deixa O porquê que nós estamos aqui nesta manhã? Como Deus relembrando os seus filhos A vinda do meu filho está próxima A vinda do meu filho está próxima O rei vai estar voltando O rei vai estar voltando Olha, muda de vida Muda de vida Muda de rota Olha os sinais Olha os sinais Olha o coronavírus Eu nunca experimentei isso na minha vida Eu também nunca Me fizeram uma pergunta ontem E eu não sei como responder Qual a pergunta? Pastor E o culto de ano novo? Como é que vai ser? A gente 21 anos Escuta só 21 anos Passando O ano novo Na presença do Senhor O último agora Nós passamos Trocando o cálice Foi ou não foi? Trocando o cálice Na comunhão Hoje a gente já não pode nem chegar perto um do outro Naquele dia Vai haver muitos que não vão nem chegar lá em cima Queridos É claro Eu entendo Parabenizo todos que vieram Parabenizo Obrigado Obrigado por todos vocês que vieram Obrigado por aqueles que estão enfermos Estão longe Não podem assistir Não podem vir Estão via internet Mas tem gente que já aproveitou a pandemia Aproveitou a pandemia Eu vou tirar uma férias da igreja Eu quero saber se o dia que Deus tirar férias de você Para onde você vai respirar Se o Senhor tirar férias de você Eu quero ver como você e eu vamos levantar Eu quero saber se um dia O Senhor não Não nos tocar Irmão, você já pensou Quantas horas de sono você dorme E eu durmo E a gente levanta Depois em outras palavras Vamos botar assim Um entendimento Morto Qualquer pessoa pode chegar A matar a gente Sim ou não? A gente morre E não sabe o que aconteceu Morreu dormindo Não sabe porquê Porque você está entregue Aí a gente Escuta só Aí Deus nos levanta de manhã Nos dá um sinal Dizendo Olha a minha misericórdia Ainda está sobre sua vida Olha só Ainda tem mais um dia Para você se arrepender Ainda tem mais um dia Para você mudar de vida E as pessoas já levantam Maldiçoando o dia E não toma como A Bíblia diz Vai vendo os dias Vai vendo os dias Olha O salmista diz Ensina-me Senhor A contar os seus dias Eu estou falando Nesta manhã Querido Sobre Atentando para os sinais Sinais são vitais A Bíblia diz Em Lucas 22 34 Pedro Chega para Jesus Aliás Jesus chega para Pedro E diz assim Ó Que Ele ia morrer Pedro virou E disse assim Jesus De jeito nenhum O Senhor não vai morrer não Jesus olhou para Pedro E disse É para trás de mim Satanás Irmão Ele tinha acabado De receber uma Olha aqui para mim Esse é o cuidado Que a gente tem que ter Porque a gente pode virar Do santo para o profano Em questão de Minutos Posso repetir para você Cuidado A nossa vida Se a gente não tiver vigilante A gente muda Do santo para o profano Uma questão de minutos O que que Jesus Tinha falado para ele Eis que tu é Pedro E sobre esta rocha Edificareis a minha igreja E as portas dos infernos Não prevalecerão Eis que te dou a chave de Davi Ele Aí Pedro Uau Que autoridade Aí Jesus fala assim Olha Eu vou morrer Pedro pegou aquela autoridade E já disse A Bíblia diz que ele Se fosse no Rio de Janeiro Eu devia Pagou uma sugestão Para Jesus Pagou uma sugestão Quer dizer Repreender Tu não vai morrer Coisa nenhuma Jesus olhou para ele E dizia Atrás de mim Satanás Hoje Se a gente vira Falar uma coisa Para muitos Muitas pessoas Estão na igreja Que não voltam mais Ok Jesus virou para Pedro Que minutos antes Tinha dito para ele Que entregava a chave Mas não estava Entregava a chave Mas não estava Entregando o reino Olha aqui para mim Deus pode entregar Autoridade na minha Na sua vida Mas o reino é dele Deus pode dar sim Pensa na minha vida Pensa na tua vida Pensa Mas a igreja é dele A igreja não é minha A igreja é dele O reino não é meu O reino é dele A glória não é minha A glória é dele O louvor não é meu O louvor é dele Júnior Ele pegou na hora Pastor amado Dá para arrepender Jesus Jesus Pá Na hora Estava falando para quem Para Pedro Não Para o demônio Que já estava Querendo usar Pedro Ele diz para trás De mim Satanás Que só me serve Como pedra de escândalo E aí Deus dá Um sinal Para Pedro Pedro Ele diz Então Vamos dar a conversa Ok Ok Todo mundo aqui Aí quem vai falar Sou eu Vem cá comigo Jesus Não é não Pedro Ó Pode até aquele irmão Daquela cadeira Que está sentado Naquela cadeira azul Ou até que estão sentados Na cadeira vermelha É aquele Aquele mesmo Ó Pode Ele leva Jesus A parte E diz Se todos esses aqui Ó Quero os onze Te negar Eu não vou te negar Se todos eles Te abandonar Eu não vou te abandonar Eu não Não vou te dar um sinal Jesus chega Irmão olha aqui Olha aqui pra mim Deus deu o sinal Pra Pedro Era pra ele ter Percebido No primeiro Olha aqui pra mim Meu irmão Quando o galo Cantar Sai fora Pegou Quando a tua Consigência Ver o galo Cantando a primeira Vez Meu irmão Pega Não espera Cantar a segunda Não Porque senão Você vai negar Ter três vezes Quando o galo Cantar Que galo é ele? Aquele sininho Da nossa consciência Sai fora daí Sai fora dessa conversa Sai fora dessa tela Sai fora desse grupo Sai fora desse churrasco Sai fora disso aí Sai 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 E eu falei no primeiro culto Eu vou falar no segundo Porque eu quero ter A minha consciência Limpa diante de Deus Que eu não falei Por um grupo Que seja seleto Eu vou falar pra todos Os que estão aqui Os que estão via internet Que não tinha me ouvido Olha só Nós estamos no verão Quantos dias Glória a Deus Glória a Deus Eu não sei você Mas esse foi Aqui em 21 anos Que eu estou aqui É o melhor verão Que eu já participei Não sei você É isso também A maioria do pessoal Diz Pastor Eu nunca tive verão assim É um verão maravilhoso Irmãos Olha Até eu Estou curtindo esse verão Como assim? É que eu sou tão assim Mas eu estou tirando Uau Sol Eu estou caminhando Já fui à praia Estou feliz da vida Já fiz algum churrasco Agora olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Fazer churrasco É bom Quantos diz Amém Fala bem Amém Eu também acho maravilhoso Mas sabe de uma coisa Os meus churrascos Ou se eu tiver Que ir no churrasco Ele tem que ser Igual ao churrasco Da família Como assim pastor? Ele tem que ser Igual o jantar de Natal Ou banquete de ano novo O que que é? Eu não levo Bebida pra ninguém Sabe por que querido? Cuidado com teu churrasco Porque se o que não é O que a gente não usa No churrasco da família Por que que a gente vai te usar No churrasco da turminha? Pastor Mas é um problema meu Exatamente É um problema teu Então Se encaixaça sozinho Se embriague sozinho Caia na sarjeta sozinho Mas não leve uma alma Pro inferno Não dê bebida Pra quem As pessoas Às vezes Vai tomar Porque Vai vir agora Ele bebe Eu também posso beber Pegou? Ele bebe Eu também posso beber Eu não pensava que Líder podia beber Eu não pensava que Cooperador podia beber Eu não pensava que Cooperadora Diácono Diagoniza Presbítero Evangelista Pastor Ah Ah se pode beber Eu também vou beber Olha só Ele está bebendo Aí olha aqui pra mim Escuta só isso Você que me assiste via internet E você que assiste aqui dentro Se essa pessoa pecar Quem vai pecar É você Por que? Porque Induzindo Pessoas Ao alcoolismo Por isso que eu digo Gente Vai fazer casamento Gente Meu irmão É alegria Por que vai servir bebida? Não Porque tem gente Que não é crente Problema de quem Não é crente Eu vou na festa dele Eu tenho que aturar Eles bebendo Ele vai vir na minha Ele tem que aturar Que eu não bebo E aí? E aí? Sim ou não? Agora Pera um instantinho A festa é dele Ou a festa é sua? Mas vale agradar a Deus Ou agradar os convidados? E eu vou dizer uma coisa Eu tenho um cunhado Que morreu no alcoolismo E só descobrimos Que ele morreu Seis meses depois Porque ele foi enterrado Como indigente Enterrado como indigente Sabe o que é Enterrado como indigente? Só tinha O coveiro e o caixão E that's it Não tinha ninguém Para acompanhar Não teve ninguém Para dar o último a Deus Os filhos não deram Escuta só Os filhos não deram O último a Deus Nem a ex-esposa Que era minha irmã Pode pelo menos Dar o último a Deus Porque começou Socialmente na cerveja E terminou na Alcoólatra Morreu Morreu indigente Vou te dar mais uma Vou te dar mais uma coisa Que eu falei no primeiro culto Pastor O que o senhor está falando? Eu falei para você Que eu vim como um profeta Falar com você E Deus vai cobrar de mim Se eu não falar para você Deus vai cobrar de mim Se eu não falar para você Há um tempo atrás Queridos Eu ganhei Dois litros Estava dentro Do litro de Coca-Cola Um 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 mostro Um salveon Mas é um mostro Não é um mostro Não é um mostro Ele é o suco Da primeira prança Ele tem Você pode comprar ele Ele é o suco puro Quem conhece isso? Quem conhece? Quem já viu? Já viu? É uma delícia É uma delícia Tem álcool pastor? Não Não tem álcool Ele é doce Pensa num troço delicioso Mas tem muito açúcar Mas é delicioso Eu bebi aquilo Eu falei Que coisa gostosa Tomei um copo daquilo Como na janta No almoço Pode tomar dois Três Quatro Cinco Não Não mexe em nada Não mexe em nada A sua cabeça E eu gostei daquilo Agora se você Mantenha ele fora da geladeira Em uma semana Ele começa já a fermentar E vira vinho Mas enquanto você toma ele Você ainda bebe o suco Da primeira peça Eu peguei Comprei Falei Poxa vida Botei num litro E dei pra uma pessoa Daqui da igreja Amigão meu Dei pra ele Toma aqui Rapaz Que é uma delícia Aí ele foi Aí depois eu perguntei pra ele E aí gostou? Ele virou assim Irmão Eu louvo a Deus Pela sinceridade Desse meu irmão Desse meu amigo Ele virou pra mim Com uma cara assim E disse assim Pastor É Não é gostoso É bom É bom E eu vendo ele falando Eu falei Será que ele não gostou? Ele falou assim É bom Mas deixa eu lhe dizer uma coisa Pastor Eu fui alcoólatra Eu fui alcoólatra Pastor E ainda que eu sei Que aquele Suco não tem Alco Mas quando eu comecei a tomar Começou a vir na minha cabeça A bebida E eu falei assim O que? Ele falou É pastor Do alcoolismo Eu saí pastor E eu não quero Não quero mais não pastor Em outras palavras Não me dá mais não Eu falei Meu Deus Se eu estou Escuta aqui Eu estou sendo Estou sendo muito Muito sincero pra você Diante de Deus Se um suco Trouxe ele Lembrança do alcool Imagine você Dar o alcool Imagine se eu dou Uma cerveja pra ele Imagine se eu dou Uma mistura pra ele Ele na hora Vai tomar Porque é o pastor Que está dando Sim ou não? É o diácono Que está dando Sim ou não? É o irmão Que tem mais tempo de culto Se ele está dando Aí daqui a pouco Meu irmão Ele toma a segunda lata Toma a terceira lata Toma a quarta lata Ele vai Se ele se embriagar Ou se ele se tornar um alcoólatra O pecado é de quem deu Então meu irmão Pastor É que eu gosto Toma Toma sozinho Nome de Jesus Eu te peço Mas não dê pra ninguém Porque eu tenho alcoólatra Na família E o que morreu Indigente Então meu irmão Não contribua Com o alcoolismo De ninguém Teu churrasco Dê refrigerante Pra ele Se é o caso Dê água mineral Com gás Pra ele Mas não escandalize Querido Posso ouvir um amém? Então tá Vamos voltar Quando ele me falou Silvano Jomar Quando ele me deu O primeiro sinal Pastor Isso O primeiro sinal Eu nunca mais Nem pra mim Eu comprei Nem pra mim Bernadette Eu comprei Muito mais Ainda pra dar pros outros Porque eu falei Eu não posso No primeiro sinal Que o galo cantou No primeiro cantar Do galo Eu já mudei Querido Deus tá te trazendo Nessa manhã Pra te dar Alguns rumos Nessa manhã Pedro Pedro Ainda que todos Escandalizem Jamais Pedro Antes que o galo Cante duas vezes Você vai me negar Três Pedro não deu O ouvido O aviso Jesus E quando o galo Cantou duas Já três Ele havia negado E agora O que fazer? Isso acontece Ainda com muitos Ignorando os avisos Do Senhor Irmão Cuidado Não vai pra esse caminho E as pessoas Dizendo Olha Irmãos Olha o que diz Hebreus 1 Havendo Deus Outrora Falado Muitas E de muitas Badeiras Aos pais Pelos Profetas Irmão Se não honra O pastor Se não honra O profeta Vai ouvir Quem? Vai ouvir Quem? Sabe o que Deus Está falando Pra você Nesta manhã Através da sua Palavra? Cai fora Daí Sai fora Dessa situação Sai fora Desse grupo Sai fora Dessa roda Sai fora Destas companhias Porque a fé Vem pelo ouvir E o ouvir É a palavra De Deus Quantos podem dizer Glória a Deus? J33 e 14 Diz Deus fala De um modo Sim De dois modos Mas o homem Não atenta pra isso Jeremia 8 7 Diz Até a cegonha Conhece os sinais Até a cegonha Conhece as estações Olha só E a rola E a andorinha Mas meu povo Não conhece o juízo Do Senhor O que o Senhor Está dando São alertas Sinais de alerta Sabe de uma coisa Querido Ele não deixa Os povo dele Ignorante Toda semana Ele A gente prega Que Jesus Está voltando Toda semana Por que? Ele diz o seguinte Eu quero te lembrar Todos os dias O porquê Jesus Salvou Você Deus Quer Todos os dias Você tendo comunhão Para ele Sabe por que? Para ele mostrar Por que que ele te salvou Para onde você vai E como você vai Deus não deixa Seu povo ignorante Ele vai dando sinais Vai dando sinal A questão é o seguinte Querido O grande problema é o seguinte Quando você não está Agradando no trabalho Vai dando sinais A reclamação vai vindo Não é verdade? A reclamação vai vindo Vai dando sinais As coisas não estão certas Você não vê o patrão Vai dando sinal Vai dando sinal Vai dando sinal Até quando é despedido Nosso corpo Também é isso Vai dando cansaço Vai dando cansaço Vai dando cansado Está na hora de parar Eu conversei ontem Graças a Deus Minha filha E o meu genro Chegaram já em Texas Eles foram dirigindo Eles já chegaram no Texas Foram praticamente Um dia de viagem Então Eles Estavam falando para mim Pastor Eu sou assim Quando eu sei Que estou cansado Eu já paro Para dirigir Eu já digo Não vou dirigir Aí ele troca Assim que eu tento Então meu irmão Quando o corpo Começa a dar um sinal De cansaço A gente tem que saber É um sinal Alguma coisa Tem que acontecer Quando você tem uma febre Quando você tem uma febre É alguma inflamação É um sinal É um sinal É um sinal Coronavírus Coronavírus Ele dá sinal Com exceção Os assintomáticos Mas olha Dor na garganta Dor na garganta Dor no corpo Dor de cabeça Febre Não é verdade Você está sentindo tudo isso O que é isso? Meu irmão Já faz Bota a máscara Bota aí Leva Faz o teste De coronavírus Faz o teste Até que vem É positivo É coronavírus Porque os sinais foram dados Agora No povo de Deus Vai olhando Quais os sinais? Já não tem mais vontade De ir para a igreja Já não tem vontade De orar Já não tem vontade De Jesus Pastor fala em Jesus Já fica até com raiva dele Já fico até chateado Que ele já vai vir de novo Já sei Já sei É É É Está chegando o final do mês aí É Vai ter a semana de santificação É igual um que mandou Uma chargezinha Segunda-feira de novo Segunda-feira de novo Toda semana vai ser Essa porcaria agora Toda depois do sábado e do domingo Eu vou ter que ter uma segunda Toda vez para voltar a trabalhar Então meu irmão Morre Morre que tu não vai atender Luna e nunca mais Eu não vou ter o dia anymore Mas dizer assim Eu não vou ter Any week anymore Any day anymore Any moment Mas quando Deus Olha aqui para mim Deus dá para você E para mim Um presente maior Que se chama vida E os sinais são esses querido Os sinais Eu estava falando hoje de manhã E eu estava falando É sobre Sobre vontade Sinais Vontade Eu quero Eu pergunto Para o Idevilso Idevilso Você fica doido Que chega O dia De pagar a mortgage Eu não vejo a hora Não é verdade É assim que você fica Idevilso Eu não vejo a hora De chegar Eu quero pagar a mortgage Eu quero Eu não vou nem dormir Que a mortgage Daqui a dois dias Eu não quero É assim que você fica De sangue de Jesus Tem poder Está chegando a mortgage Quem tem vontade De pagar a mortgage Quem tem vontade De pagar a prestação Do carro Quem tem vontade De fazer pagamento Ninguém Mas você precisa Ter vontade Tem que pagar Tem que pagar Por quê? Porque senão Você fica sem casa Senão você fica sem carro Senão você fica sem luz Senão você fica sem água Senão você fica Atribulado Sem internet E por que Que as coisas de Deus Você tem que ter Que é vontade Olha aqui para mim Os que estão também Assistindo Irmãos Olha eu estou Tranquilinho Calminho Tá Estou chateado Não Estou trazendo Uma palavra De profecia E por que Que para as coisas de Deus Para orar Eu quero Eu não Eu não tive vontade De orar Ora A Bíblia diz Que é em tempo E fora de tempo É em tempo E fora de tempo Eu não tenho vontade De orar Agora mesmo Meu irmão Faz um jejum Para a honra e glória Do nome de Jesus Ai É o que eu não sinto Eu não sei Eu não tenho vontade De dizimar É meu irmão Então dizima Eu não tenho vontade De dar oferta Meu irmão Não é questão de oferta É questão de você Tomar controle Da situação E você ter a graça de Deus Para saber Que os sinais de Deus Estão te dando Porque se você não tem Vontade de fazer As coisas que é divina Alguma coisa está errada Alguma coisa está errada O médico A mamãe levou O seu filho para o médico Ai diz A médica Pô Não mamãe Qual é o problema do seu filho É que ele está com dois anos Já vai para três anos E ele não fala E ele não fala Ai o médico pegou Distraiu ele aqui E pegou aquela luzinha E foi lá dentro do ouvido dele A médica Não doutor Não é o problema dele Não é ouvido O problema dele É que ele não fala Ai a médica fala assim O que o teu filho não fala É porque ele não ouve Então meu irmão Hoje Deus está falando Conosco Os sinais estão sendo dados Vê Qual é aquilo que você Ultimamente Não tem vontade mais Quais sinais que está dando Pastor Eu estou com um sinal Eu não tenho vontade De ir para a igreja Esse é um sinal Pastor Eu não tenho vontade De orar É outro sinal Eu não tenho mais vontade De cantar É um outro sinal Os sinais estão sendo dados Querido Se não for tratado Rápido Vai dar um flatline Cuidado querido Deus está mandando Falar contigo Conosco Presta atenção Nos sinais Pastor Eu não tenho vontade Então meu irmão Busque Corre atrás Porque Você está Correndo Perigo Você está correndo Perigo Pastor É que eu ouço De manhã aqui Sabe por aqui Pede Deus Para mudar A sua audição Vai orar Busca Deus Leitura da palavra Meu irmão Sabe por que querido Deus está dando os sinais Cuidado Cuidado com os sinais Que você está dando Pastor Santa ceia Irmãos Quem mandou Santa ceia Foi Jesus Quem somos nós Para ter algo Que substitua Uma santa ceia O que O que pode Substituir O mandamento De Jesus Cristo Casa Carro Férias Família Dinheiro Trabalho O que pode Substituir Existe Umas emergências Existe Pastor Estou super doente Tem problema não Me avisa Que aí eu mando Até a ceia Na sua casa Eu mando a ceia Na sua casa Nós não passamos Na pandemia Passamos ou não passamos A pandemia Gente Vem buscar Santa ceia Aqui na igreja Pegamos um batalhão De gente Você vai para o endereço Tal Você vai para o endereço Tal Você vai para o endereço Tal Olha aquela irmã Não pode andar Leva na casa dela Essa irmã Mora longe Leva na casa dela Leva Irmãos Foi verdade ou não é? Todo mundo Irmão Ah não Alguém chega Não É momento De vestir de saco Não tem saco de cinza É momento Em tempo E fora de tempo Era eu aqui Era minha esposa Dois Dois Três Quatro Pessoas E olha Era som Era telão Era louvor E olha De casa Meu Deus É teu Deus Meu Cristo É teu Cristo Eu tenho como Ainda que via internet Aí sim E nem assim Nós paralisamos Irmão O dia que a santa ceia Estiver substituindo Você por qualquer outra coisa É um sinal Perigosíssimo 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 E eu vou terminando Sabe querido Quando a gente vê Que tem alguma dor Alguma coisa Nós temos que ter Uma reação rápida O carro Ele não quebra de repente O carro Começa acendendo luz Sim ou não? Quem dirige aqui O carro começa acendendo Uma luz A gasolina Não acaba de uma hora Ele vai fazendo assim Ele vai te mostrando Ele vai te mostrando Ó Alô Eu estou acabando Alô Alô Eu estou acabando Ó Para 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 reabastecer Ó O sinal está sendo dado Você vai ficar na estrada Você vai ficar na mão Você vai ficar na rua Se você não Agir Você fica na mão Olha a mesma coisa O sinal vai dando A vida está fraca Eu tive um carro Eu era novo Eu tive um carro E o meu fusca O meu fusca Acendendo aquela luzinha De óleo Eu digo Não pode ir mais um pouquinho Pode ir mais um pouquinho Vamos botar como se fosse hoje Por causa de 30 dólares De eu não ter trocado o óleo Eu tive que pagar 2 mil Para trocar o motor Cara Pensa no arrependimento Agora olha aqui para mim Olha aqui para mim O sinal foi dado O carro não bateu sozinho O motor Ele me avisou Que ia bater Ele me avisou Que estava sedento Ele me avisou A nossa alma Também assim Ela vai avisando Que nossa alma Está sedento A nossa alma Vai avisando Qual o sinal Já não quero mais orar Já não me interessa Aí a igreja Já estou falando O que eu não falava Já estou xingando O que eu não xingava Já estou agindo O que eu não agia Já estou sumindo Da onde eu não deveria subir Eu estou me apastando A alma já está dizendo Eu vou bater E Deus está te avisando Nesta manhã Abre o olho Para os sinais Nesta manhã Deus está te dizendo Meu filho Minha filha Abre os olhos Para os sinais Abre os olhos Para os sinais Abre os olhos Para os sinais Euticos Caiu da janela Mas ele não caiu Assim ó A Bíblia diz Que ele dormiu E um sono Um sono Não vem De uma hora Para a outra Ele vem Ele vem te abraçando Ele vai dando sinal Ele vai Vai dando sinal E Eutico Não percebeu Irmã Geralda E caiu Do terceiro andar E morreu Se não tivesse Um pau Que orou E ele ressuscitou E hoje Nesta manhã Não é Paulo Mas é o pastor Wagner Que quer orar Que quer orar Pela sua vida Para que você Não chegue nem a cair Para que você Não chegue a morrer Mas que você tome Uma mudança De vida Gostaria de dar Uma palavra Que a gente pudesse Não é verdade Ficar tão feliz Assim Quantos carros Hein pastor Que vai sair a casa Ainda Não É a tua salvação É a tua alma É a tua vida É a tua família Esteja de pé Comigo Por favor Deus escolheu Essa manhã O titanique Quando afundou Uma pessoa Perguntou Alguém do barco E diz assim Qual é a possibilidade Desse barco afundar Ele diz Esse aqui Nunca Casco duplo E tem Três a cinco Compartimentos Que primeiro Para ele afundar Ele vai ter que alagar Tem três Compartimentos Três a cinco Compartimentos Para ainda alagar E assim Ele não afundar Aí o camarada Segundo a história Diz que esse aqui Nem Deus afunda Mas só que ele enviou Sabe quantos Seis Enviou seis sinais Dizendo Está se aproximando Do gelo Está se aproximando Um iceberg Seis sinais Foram avisados E o camarada O capitão Não Atentou E morreram Bateu Rasgou E morreram Mil Quinhentas E vinte Três Pessoas Por falta De observar Os sinais Eu venho Humildemente Com muita Humildade Diante de Deus Como não é falsa não Com muita humildade Te avisar Deus Manda você Checar os sinais Daquilo Que não está Funcionando Como deveria Como filho Como servo Como discípulo Checa Se está esvaziando Enche Não espera Vontade Enche Não espera Ter vontade Vão Volta O primeiro amor Rápido Eu posso usar Essa palavra Com muito Temor Você que nos Assiste via Internet E você Que está Aqui dentro Tua alma Corre Perigo Vocês sabem Que eu não Fico fazendo Isso Tua alma Está correndo Perigo E o sinal Está sendo Dado Fecha Teus olhos E o sinal